Olá, querida paz do Senhor Jesus, adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, sustentado, Ele tem sido conosco, caminhado com a gente, não é? Se não fosse o Senhor indo na nossa frente para abrir os caminhos para a gente passar, já teríamos ficado para trás há muito tempo. Mas servimos a um Deus que nos guia, que nos ajuda e que não nos abandona e o nosso coração é muito alegre por causa disso. Olha só, vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus? Veio para receber dos céus? Então já chega declarando, fala. Por que teu servo ouve? Fala. Por que tua serva ouve, Senhor? E é Deus quem vai falar com você nessa hora, tá bom? Tem gente aqui que dobrou o joelho e disse, Deus, eu preciso ouvir tua voz. Senhor, eu preciso te escutar, porque do jeito que tá não dá pra ficar. Aí papai, ele fala pra você, descansa, porque sou eu que estou contigo aí nesta prova. Descansa, porque sou eu que faço na tua vida. Olha, papai tá falando pra gente aqui, tá temendo por quê? Se por coisa pior a gente já passou junto, diz o Senhor pra você. Tá temendo por quê? Coisa pior você já viveu. E Deus fez você sobreviver. Papai tá falando pra você nesta hora. Não te preocupa com isso não, sabe por quê? Porque vai ser mais um testemunho de superação na tua vida. Se você acredita uma posse, recebe. Declara aí nos comentários com o teu amém. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ali no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 6. Eu quero que você entenda que tudo que Deus faz é do muito pro cheio e transbordante. Eu creio que é esse tipo de bênção que você vai receber. Eu creio que é esse tipo de milagre que você vai viver. Cheio, muito cheio e transbordante. Vai ser assim. Toma posse. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda que aqui está nos falando a respeito de uma mulher que estava em dificuldade. Uma mulher que tinha uma dívida pra pagar e não tinha como. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ela vai tomar conselho, direcionamento com o profeta. E o profeta vai abrir a boca e vai falar assim. Faz uma coisa. Pega vasos vazios, mas não poucos. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim. Não se prepara pra coisa pouca, não. Porque não é o que vai acontecer. Olha aqui. Se aquela mulher tivesse saído de lá e ela tivesse colocado na sua mente, não. O que vai acontecer é coisa pouca. Então, eu não vou precisar de tanto de vaso que ele disse que eu precisaria. Eu vou pegar metade. Vou pegar um terço. Vou pegar pouco. Se ela tivesse feito isso, olha só. Ela talvez não tivesse findado a sua história como ela findou. Você está entendendo? Talvez o que tinha acontecido na vida dela não teria a proporção que teve. Pois é. Sabe por quê? Porque o que Deus queria operar na vida dela não era coisa pequena. Era coisa grande. Então, deixa eu falar algo de Deus pra você e tomar posse aí do outro lado. Não se prepara pra coisa pouca. Não se prepara pra coisa mínima. Não se prepara pro pouco. Se prepara pro muito. Em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher saiu dali e ela buscou a quantidade de vasos que ela conseguiu. Ela pegou o máximo. Ela investiu o máximo. Sabe por quê? Porque ela sabia que o que estava vindo, estava vindo de muito. Recebe. Recebe o muito de Deus aí onde você está agora. Se é pra você, declara. É pra mim essa palavra, Jesus. Toma posse. Receba o muito de Deus. Aquela mulher primeiro. Ela acreditou naquela palavra. Você está acreditando na palavra profética? Está sendo lançada? Pois é. Pois a palavra profética diz. Não se prepara pra coisa pouca. Não é muito. Olha aqui. Segundo. Ela investiu naquilo que ela ouviu. Você está entendendo? Você ouviu? Tomou. Tomou pra si a palavra? Então agora, se posicione de acordo com o cumprimento dela. Se posicione de acordo com aquilo que você crê. Você está entendendo que papai está falando pra você? Aquela mulher, quando ela bateu de porta em porta, ela pegou o máximo de vaso que ela pode. Ela pegou o máximo, porque ela não estava preparada pra nada pouco. Ela estava preparada pra coisa muita. Aí sabe o que eu acho lindo? Ela pegou os vasos, levou pra casa. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela pegou o azeite que ela tinha em casa e ela começou a derramar nas vasilhas. Ela começou a derramar nas vasilhas. É. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que ela encheu as vasilhas a ponto de todas ficarem cheias. Deixa eu falar algo aqui. Onde tem vazio, Deus gosta de preencher. Onde há espaço, Deus gosta de encher. Você está entendendo o que o papai está falando pra você? Você está entendendo? Olha aqui. Eu não sei onde tem vazio aí. Eu não sei onde tem espaços aí. Serão preenchidos. E serão preenchidos, sabe com o quê? Com bênçãos transbordantes. Será preenchido. Pra glória de Deus. Talvez você está dizendo assim, missionária. Há um vazio tremendo na minha vida sentimental. Há um vazio tremendo na minha vida financeira. Há um vazio tremendo na minha vida profissional. Há um vazio na minha vida ministerial. Há um vazio na minha história. Ei, eu não sei onde está o vazio agora. Mas eu quero lançar uma palavra profética. Se você crer, vai tomando posse do outro lado. Vai ser preenchido. Vai ser preenchido. Vai ser preenchido. Pelo milagre de Deus. Em nome de Jesus. Se você crer, tomar posse. Declara aí. Eu creio nesta palavra. Papai está dizendo. Vou preencher o vazio. Está preocupado com o quê? Não vai ficar assim, não. Não vai ficar desta maneira, não. Vai encher. Encher até transbordar. Vai encher. Olha aqui. Papai está falando para você. Estava olhando aí. Estava vendo espaço vazio. Eu imagino aquela mulher chegando em casa. Ela só tinha uma botija de azeite. Mas ela tinha muitas. Mas muitas mesmo. Ela tinha muitas vazias. Eu imagino ela olhando para aquela quantidade de vazias que tinha diante dela. E contemplando que todas estavam vazias. Mas eu imagino que naquele momento aquela mulher não se entristeceu. Quando ela contemplou a quantidade de vazias que tinha. Eu acredito que ela se alegrou. Porque ela entendeu a palavra profética. E ela percebeu que o que estava vazio seria preenchido. Deixa eu falar algo aqui para você. Você está olhando a quantidade de vazio que tem na tua história, né? E talvez às vezes você olha para isso e você se entristece. Não é verdade? Mas o papai está dizendo para você a partir de hoje. Não se entristeça com o vazio que surgiu. Ou o vazio que você contemplar. Não se entristeça com isso não. Porque vai ser exatamente esse vazio. Vai ser exatamente dentro desse espaço. Que o teu Deus vai entrar com milagre. E você vai contemplar a bênção transbordante dentro da tua história. Se você entende que essa palavra é para você. Declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora. Tem vazio? Então vai ser preenchido. Tem espaço? Então te prepara que é aí que Deus vai encher. É, Deus está dizendo para você. Onde houver vazio vai ter milagre também. E quando você olhar. Aquilo que estava vazio vai ficar cheio. E o que já está cheio vai transbordar para a glória de Deus. Porque o que Deus tem para você é transbordante. É muito e transbordante. Está entendendo o que o papai está falando? Está entendendo? Declara. Declara. É para mim essa palavra. Toma posse. Pega aí no reino espiritual. Pega aí. Tem gente que está ouvindo aqui a palavra. Que não vai ver nada acontecendo na vida. Tem. Mas tem gente aqui, queridos. Que um dia vai me encontrar e vai dizer assim. Ó, tinha vazio. Mas hoje é transbordante. Estava só o espaço. Mas hoje está preenchido com milagre. Sabe por quê? Porque está dando legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Está crendo. Está tomando para si. Então agarra aí. Porque a bênção que Deus tem para você é transbordante. A Bíblia vai dizer que ela não somente pagou a dívida que ela tinha. Ela viveu do resto. Queridos. Não estava só cheio. Estava transbordante. Sabe por quê? Porque ela não somente pagou a dívida. Ela não supriu somente o essencial. Ela viveu do resto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não vai andar só no essencial. Não. Está entendendo o mistério, né? Papai está falando para a gente aqui. Não vai ser só no essencial, não. Só no básico, não. Isso daí vai ser suprido. Olha aqui. Mas te prepara para viver deste milagre. Te prepara para ver. Olha aqui. Transbordando este milagre. É. Não vai só encher, não. Vai transbordar. Não vai ser só o básico, não. Olha aqui. Você vai viver deste negócio. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Se você está crendo, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. A Ravana Manabla Soria. Deus marcou o encontro com pessoas aqui neste lugar. Para dizer. Não vou somente encher. Vou transbordar. Não vou te dar só o básico, não. Eu vou te fazer viver deste negócio. Vai ter gente olhando para você e surpreso. Porque não estou só enchendo. Estou transbordando. Não estou só enchendo esse espaço vazio nas tuas finanças. Não estou somente enchendo esse espaço vazio na tua família. Não estou somente enchendo esse espaço vazio no teu coração. Não estou somente enchendo esse espaço vazio na tua vida. Eu estou transbordando. Estou dando milagre. É bênção transbordante para você. Porque você creu e se posicionou. E Deus vai honrar a tua fé neste lugar. Se você crer, tomar posse, recebe e entende que esta palavra é para a tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Coloca aí nos comentários para a gente orar juntos com a certeza de que, ó. Não vai só encher, não. Vai transbordar, viu? Não. Não vai ser coisa pouca, não. É muita mesmo para a glória de Deus. E é para quem crer. Se quem crer, tomar posse, recebe e agarra a bênção. Que pouquinho você vai estar dando testemunho. E, queridos, como eu sempre peço. Deixa a curtida. Compartilha com alguém. Tá bom? Tudo que você semeia na vida do outro. Financeiro, material, espiritual, emocional. Ministerial. Tudo que você lança sobre a vida do outro. Volta com uma força e uma legalidade tremenda para a tua vida. Então, pegue essa palavra e semeia na vida de quantos você puder. Tá bom? E eu tenho certeza que é você que vai colher as ricas bênçãos e bênçãos transbordantes. Amém? Então, ora daí que é o ora daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E na alta ser teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas todas muitas misericórdias. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Obrigada, Deus. Porque o Senhor nos faz entender que nós temos que nos posicionar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós temos que nos posicionar de acordo com aquilo que o Senhor nos falou. E o Senhor tem coisas grandes, lindas, maravilhosas. Meu Deus, as bênçãos não são sob medida. Não, são transbordantes, meu Pai. Meu Deus, eu creio, Senhor, que não vai ser só o básico, o essencial. Não, vai ser mais. Vai ser mais, meu Senhor. Vai ter gente aqui que vai viver do sobrenatural. Vai ser coisa linda o que o Senhor vai fazer. Vai ser coisa linda o que o Senhor vai operar. E vai ter gente surpreso com aquilo que vai acontecer. Porque o que está vindo para a tua mão não é só cheio, não. É transbordante. Recebe, toma posse dessa bênção transbordante aí na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer, recebe, toma posse. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Deixa curtida, compartilha com alguém. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se já é inscrito, convida mais um. Tá bom? E não deixa de olhar as histórias aqui do YouTube. E também de seguir lá no Instagram. Natália Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.